Um dia no jardim, dois sapos conversavam, ali não entendiam Por isso eu perguntava, que linda, muito estranha Tentava entender, os sapinhos pertinhos começaram a dizer A unha dizia um sapinho, a unha dizia um sapinho para mim O sapinho fala de aqui, o sapinho fala de aqui Eu entendi! Hum, o sapo tem chulé, porque não lavava pé, mas vivi na lagoa Não lavava o que não quer, vivi no Igarapé E a unha dizia boa, hum, o sapo tem chulé, pois já lavou o pé E agora tá de boa, foi pra dentro da lagoa, brincar com os amiguinhos que vieram E agora ficou fácil com os sapos conversar Aprendi a sua vida e vou te ensinar É alto! Divertido! A unha dizia um sapinho, a unha dizia um sapinho para mim O sapinho fala de aqui, o sapinho fala de aqui A unha dizia um sapinho, a unha dizia um sapinho para mim O sapinho fala de aqui, o sapinho fala de aqui Eu entendi! Hum, o sapo tem chulé, porque não lavava pé, mas vivi na lagoa Não lavava o que não quer, vivi no Igarapé Mas a unha dizia um sapinho é alto Hum, o sapo tem chulé, pois já lavou o pé E agora tá de boa, foi pra dentro da lagoa, brincar com os amiguinhos que vieram E a unha dizia boa, hum, hum